Aconteceu a primeira feira literária de Barra Grande, entre os dias 22 e 24 de julho, no Quintal das Artes Miranjales. Contou com a participação de diversos escritores, desenhistas, cantores, enfim, vários agentes da cena literária e cultural artística. Dentre essas personalidades está a apresentação do livro do escritor chavalense Anailton Fontenelle, Moinhas ao Vento. O autor, na oportunidade, apresentou o seu primeiro trabalho lançado com a editora Tremembé de Parnaíba e em breve será lançado também em Chaval, Ceará. Veja o que disse o autor na ocasião. E tenho hoje publicado o livro, o primeiro livro, Moinhas ao Vento, como foi falado. Quando eu fiz a biografia, que eu mandei para cá, eu não tinha recebido o livro, por isso que eu disse que sem data de lançamento, porque eu não sabia se estaria com ele aqui. Esta obra, ela é o resultado, na verdade, de mais de 10 anos de contato com a poesia. Assim, a poesia na minha vida de escritor começou, assim, quase como um surto psicótico, né? Foi do nada, né? Surgiu do nada. Eu jamais imaginaria ser poeta. Tive, nasci na região de cultura, região de granja, região dos cantadores de viola, e cresci ainda nessa cultura antiga. A civilização, parece que curte um pouco passar na região de granja, nos interiores, e eu tive esse rico arcabouço de conhecimento de culturas passadas, mas que eu ainda presenciei, como a ausência de luz elétrica nas localidades, a lamparina. Viva o café do casumo. Pegue seu banquinho. Aqui tem prós, tem verso, tem conto. Venha para esse encontro. Viva o café do casumo. Aqui não tem hora para acabar. Se achegue, venha brincar. Cirandinha, cirandinha, vamos todos tervanear. Viva o café do casumo. O poema. Eu vim do pé da serra, onde a onça ainda ruge, onde o nativo contra ela se insurge, onde a água desce na pedra, onde o coração espera retornar para ter saúde. Eu vim do pé da serra, onde a natureza ainda encanta, onde os pássaros cantam, as abelhas produzem mel, o agricultor usa chapéu, os insetos fazem zumbido, onde a vida tem mais sentido, onde respira o ar puro do céu. Eu vim do pé da serra, de onde não deveria ter saído, entre pássaros e prosas ter vivido, desfrutado os favos de mel, com os nativos usar chapéu, quem sabe até ter de novo nascido, não negar os zumbidos, com as onças combatidas nesse pedacinho do céu. Então, isso representa o resumo da natureza em que eu nasci e que me tornou que eu sou ruim. Muito obrigado a todos. Na ocasião, também foi apresentado alguns trabalhos de autores de avalência, pertencente ao Clube Literário Café do Cazuza. Trabalho de Austin Teles em memória, participações em livros, revistas, jornais. Aqui temos o trabalho de Anaí de Fontenelle, moinhas ao vento. Austin Teles, Rosinha Maciel, dentre outros. Quem quiser adquirir o trabalho de Anaí de Fontenelle, moinhas ao vento, entre em contato com o autor, que está a um preço de pré-venda. Só entrar em contato com a Anaí de Fontenelle. Essa é a participação de autores de avalência, na feira literária de Barra Grande, Piauí. E aí Legenda por Sônia Ruberti